Como plantar alfaces? Estou cultivando em caixa de água, esta aqui de mil litros. Quero compartilhar com vocês essa experiência de cultivar em uma caixa de água. Eu cultivo também em vasos, em garrafas PET e começamos a plantar essas alfaces nessa caixa d'água. Eu fiz primeiro uma compostagem na caixa e fui completando ela com a compostagem que sempre faço aqui. Quando completou o nível aproximado aqui de 15 centímetros da borda da caixa, deixei curtindo por aproximadamente dois meses a compostagem. E após começamos a plantar as mudas e com 35 dias transplantamos as mudas para a caixa. Vejam que maravilha está a alface. Nós vamos fazer passo a passo e você vai gostar. É bem simples, fazendo a compostagem que você às vezes pode fazer na sua casa sempre. Vou fazendo as camadas da compostagem, uma parte de terra, uma camada de folha seca, uma camada de restos de vegetais. Não gosto de usar cozidos, somente cascas de frutas e legumes. E vou completando a minha caixa com a compostagem. Esta aqui já está quase completa, vou colocar agora apenas mais uma parte de terra. Deixo curtindo por aproximadamente um mês e meio a dois meses e após a seguir eu começo a plantar na caixa. A sua composteira você muda para a caixa e dá super certo. O solo fica rico, super rico em nutrientes e você está plantando dentro do seu próprio composto orgânico. Fica uma maravilha, uma beleza, as alfaces orgânicas que estamos já quase colhendo aqui na nossa horta. Nós utilizamos esta caixa d'água antiga de mil litros e enchemos ela com compostagem. Até completar a altura ideal para plantar. Agora estamos preparando as covas aqui para receber as alfaces. Já terminamos de fazer os furos. Agora vamos colocar adubo orgânico que preparamos para as hortaliças. Um pouco em cada cova é o suficiente para o desenvolvimento das hortaliças. E todos bem misturados, curtidos e agora vamos começar a plantar as mudas. Após colocar o adubo orgânico, eu vou cobrir a cova e vamos colocar a mudinha de alface. Fazendo aqui uma pequena cova. Eu tenho 25 mudas de alface lisa. Para retirar as mudinhas é bem simples. Com o auxílio de um lápis ou uma madeirinha, eu coloco no furo da sementeira e a mudinha sobe. Eu vou cobrir a cova. Fazer o furo. Já tiramos uma. Vamos plantar. Apertar bem em volta da muda para que as raízes se sintam bem protegidas. Plantar mais uma aqui. Agora vamos fazer uma boa rega. A rega deve ser viária, na parte da manhã ou bem à tardezinha. Agora já está entardecendo aproximadamente umas 5 horas da tarde que eu estou plantando. Está um pouquinho de sol, mas a temperatura está excelente para plantar. E vamos acompanhar o desenvolvimento das nossas alfaces. Após 35 dias que nós transplantamos para a caixa, quero compartilhar com vocês o desenvolvimento das alfaces. Vou retirar a telinha. Vejam que maravilha, que benção. As alfaces lisas. Mais alguns dias já estamos colhendo. Esta aqui já está gigante, já dá para colher. Vou colher uma. Vejam que maravilha de alface. Hoje teremos salada de alface lisa. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, por favor. Inscrevam-se em nosso canal. Nós sempre temos aqui ótimos vídeos. Ótimas dicas para você plantar. E até a próxima.